A Sony como patrocinadora oficial da Copa do Mundo 2014. Maracanã 180 graus, a Copa das Confederações. Fantástico, eu fico emocionado estar aqui na CS, ver essa telona e o pessoal todo assistindo o nosso campeonato, onde nós fomos campeões da Copa das Confederações. É Brasil, gente. Vamos lá, Brasil. Obrigado.